E colocar na cabeça que nada é uma coisa só na vida, nada. Sabe o que é nada? N-A-D-A-D-A. Nada. Tudo é composto. Tudo é composto. Quem é que está me entendendo? Você mesmo é carne, é osso, é sangue. Então não tem o prédio que você está, tem cimento, tem areia, entendeu? Então nada é uma coisa só. Então a gente não pode... Não, é assim, é assim. Aí depende, depende. Então nada é uma coisa só. Tá? Seria muito bom se todas as coisas dependessem de uma coisa só. Se houvesse um chá para todas as doenças, um remédio para todas as doenças. Então você tem que colher uma coisa de uma coisa, de outra coisa. O sucesso e o fracasso também é composto. Às vezes um grande fracasso é fruto de pequenos erros. E às vezes um grande sucesso é fruto de pequenos acertos. Quem está me entendendo? Aonde nós falhamos, pastor? Falhamos porque pensamos que existe uma fórmula mágica, que nós estralamos o dedo e tudo acontece. A vida e tudo o que tem na vida é uma sopa. É uma sopa. É um pouco de cada coisa. Você está entendendo? Hã? É um pouco de cada coisa. Você mesmo, você tem braço, tem mão, tem carne, tem osso, tem cartilagem, tem sangue, tem cabelo, tem unha, tem... Tem tanta coisa, gente. Quem é você? Uma porção de coisa. Até mesmo nós somos carne, alma, espírito. Nós não somos só espírito, não somos só carne, não somos só alma. Isso é tremendo. O sucesso e qualquer coisa que você tiver na vida vai depender de um conjunto de coisas e não de uma coisa só. Esse conjunto de coisas é onde você vai manipular para o seu bem. Pode deixar aqui. Pronto. Quer não? Então, tem alguma pergunta nisso aí? Então, se a vida é um conjunto de coisas, então vamos agir. Até o seu computador. Você está me ouvindo, não está? Porque o seu computador é internet, é a tela, a tela é surda, é o som que está saindo aí no seu computador, é o processador, é a internet. Então, é um conjunto de coisas. Quando passamos a perceber que nada é nada, é uma coisa só, nem Deus é uma coisa só, Deus é o quê? Me diga aí, gente. Quem é que me diz? Nem todos são iguais, todos perfeitos, o mundo era tudo bom. Pastor, como faço para pedir uma quebra de macumba? Então, vamos conversar sobre isso. Agora, lembre-se disso. Unção, Bíblia, Deus, sabedoria, graça, é um conjunto. Você tem que trabalhar no conjunto. Deus, nem Deus é um. Deus é pai, é filho, é o Espírito Santo de Deus. Ele é trino. Trino. Você é corpo, alma e espírito, o seu corpo se subdivide, o seu corpo é cabeça, tronco e membros, mas tem gente que é cabeça, língua e membros. É. A língua é outro membro maior. Então, assim, é cabeça, e a cabeça se subdivide, e o corpo se subdivide. Você está me entendendo? Vamos para as tripas, aí as tripas se subdivide. Tem o estambo, sabe o que é o estambo? Tem a guela, o estambo, depois do estambo vem o intestino delgado, depois vem o intestino grosso, entendeu? É, então, você pensando isso, a sua mente vai abrir, e você vai perceber que tudo nesta vida é um conjunto de coisa. Tudo, 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 tudo. Então, você também tem que agir de diversas formas, para que você tenha sucesso e felicidade. Tá bom? Tchau. Tchau.